Por falar em bronca, eu recebo aqui no estúdio o meu colega Rangel Faula, que vai ser o repórter de um novo quadro do Jornal da Alterosa. É o Alô Alterosa, que estreia na próxima segunda-feira e é totalmente voltado para o telespectador, para o povo, como a gente gosta, né Rangel? Certamente, totalmente para o povo. Ana, muito boa noite. Boa noite. Boa noite a você de casa que está nos acompanhando. Olha, eu te digo uma coisa, todos vão se apaixonar por esse quadro porque você vai ser o protagonista, vai participar diretamente. E tem muitas novidades, Ana Cristina. Conta para a gente como é que vai funcionar, Rangel. Olha, primeiro de tudo, vai ser um formato super diferente. Eu vou me jogar para o povo mesmo, vou participar e as pessoas que estão nos bairros vão construir a reportagem juntamente comigo. Nós vamos contar histórias, vamos mostrar os problemas nos bairros, vamos cobrar soluções, que é o mais importante nessa história toda. Mas também, Ana, nós vamos mostrar sonhos, vamos mostrar histórias curiosas e vamos até mesmo nos divertir com o povo. Nós vamos atender todos os tipos de chamados. Então não é só bronca, né? Não. Curiosidade também. Exatamente. Mas histórias bacanas. Pessoa, vai ligar para a TV Alteirosa e eu vou correndo. E a ideia é juntar muita gente, mostrar em detalhes a realidade daquele pessoal, né Rangel? Vamos, vamos chamar todo mundo, vamos arrastar o povo para a rua, vamos fazer um agito. E com muita informação, que é o principal. E as pessoas vão interagir com a gente o tempo todo. O olhar do telespectador vai fazer toda a diferença nesse quadro. A coluna não tem o dia certo para entrar. Ela pode entrar a qualquer hora. Assim que o pessoal mandar uma denúncia aí, uma coisa boa, a gente está lá. Exatamente. Se a gente ligou, a gente vai rapidamente ao bairro, vamos conferir tudo e vamos colocar na tela da Alteirosa. Então vamos lembrar para o pessoal quais são os canais que as pessoas podem procurar a gente, podem ligar. Olha, são várias formas que você pode. Vamos mostrar aqui no telão. Alô, Alteirosa é o nome do quadro. Vamos revelar já a novidade. Alô, Alteirosa, 3237-6085 e também por meio do WhatsApp. Pode dizer aí, Ana. 8814-1360, a gente já vem divulgando o WhatsApp há algum tempo, né? E aí vocês podem ligar para o 6085, que é o nosso atendimento, e para o WhatsApp também. A gente está esperando. A partir de agora. Isso aí, Alteirosa, muito obrigada pela participação, sucesso para você. Tudo de bom, parabéns. Muito obrigado. Valeu.